Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Walter Ferreira, vamos gravar questão de contabilidade geral, questão da Fundação Carlos Chagas. Então vamos lá à leitura do enunciado. O patrimônio líquido de uma empresa em 31 de dezembro de 2014 era de R$ 500 mil, constituído somente pelo capital social. Durante o ano de 2015 ocorreram os seguintes eventos. Um lucro líquido apurado em 2015 de R$ 200 mil, uma destinação do lucro líquido em decorrência do que estabelece a lei de sociedade por ação e o estatuto da empresa da seguinte forma. Reserva legal, constituída nos termos da lei 6404. Constituição de reserva estatutária no valor de R$ 7 mil. Reserva para expansão, saldo remanescente. Sabe-se que R$ 30 mil do lucro líquido foram decorrentes de subvenções governamentais recebidas pela empresa. E esta, para não tributar esse ganho, reteve-o na forma de reserva de incentivos fiscais. E aí ele prevê-lo aos dividendos. Daqui a pouco a gente volta a essa situação. O estatuto social da empresa prevê um dividendo mínimo obrigatório no valor de 25% do lucro líquido ajustado nos termos da lei. Isso é outra coisa importante. Com base nessas informações, os valores apresentados no balanço patrimonial em 31 de dezembro, como dividendos a pagar e o patrimônio líquido são... Então ele quer saber quanto é o valor do dividendo a pagar, quanto é o valor do patrimônio líquido da empresa. Outra questão típica de concurso público, questão que trabalha com a ideia do patrimônio líquido, com a destinação do lucro, ou seja, que trabalha com a visão que você precisa ter da demonstração das mutações do patrimônio líquido, mas que a gente, é lógico, não usa demonstração, trabalha só com o patrimônio líquido. Então, vamos lá ao PowerPoint em branco. Pessoal, o que eu devo lembrar? Ele quer duas coisas. Uma, o patrimônio líquido final, e outra, o valor do dividendo. Então, olha só, aqui eu vou calcular o valor do patrimônio líquido. Eu tenho um saldo inicial do patrimônio líquido. De quanto é o saldo final do patrimônio líquido? 500 mil. A empresa oferiu lucro, esse lucro aumenta o patrimônio líquido. Então, aqui a gente vai somar o lucro. Que foi de quanto? 200 mil. Aí ele diz que esse lucro vai ser destinado para reservas e para dividendos. e ele quer o saldo do patrimônio líquido final. O grande detalhe, pessoal, é o seguinte, toda vez que eu destino lucro para reserva, eu estou fazendo um lançamento adepto da conta lucros acumulados e a crédito da conta de reserva. As duas contas são do patrimônio líquido. Então, uma vai diminuir e a outra vai aumentar. E esse fato não vai ter efeito no patrimônio líquido. Ou seja, é um fato permutativo dentro do patrimônio líquido. Então, toda aquela destinação de reserva que ele fala para calcular o saldo do patrimônio líquido não vai importar. Mas, quando eu destino para dividendos, eu debito a conta lucros acumulados e credito dividendos a pagar. Então, como eu debitei uma conta do patrimônio líquido, eu diminuí o patrimônio líquido. Então, aqui eu vou tirar o valor dos dividendos. e vamos achar aqui o saldo final. Questão também que quase toda hora cai nesta banca. Fundação Carlos Chaves. Vamos lá para a ideia do dividendo. Ele me pede para calcular o dividendo. E eu já teria que calcular mesmo que ele não pedisse, porque eu preciso da informação aqui. O que ele diz para a gente sobre o dividendo? Ele diz que vai destinar 25% do lucro ajustado de cada exercício nos termos da lei. Então, vamos lá ao artigo 202 da lei. O que diz o artigo 202 da lei? que a gente tem que pegar para o ajuste o lucro, que foi de quanto o lucro do exercício? 200 mil. Tem que deduzir o valor que foi destinado para a reserva legal. Temos que deduzir, caso haja, o valor destinado para a reserva de contingências. caso haja reversão da reserva de contingência. Vou botar o Rzinho que fica melhor. Eu tenho que somar e aquilo que ele usa. A empresa vai utilizar a possibilidade dada pela lei para a reserva de incentivos fiscais. Por quê? A lei vai falar que a empresa pode constituir a reserva de incentivos fiscais e que essa poderá ser deduzida da base de cálculo dos dividendos. Então, eu vou deduzir aqui a reserva de incentivos fiscais. Aí a gente vai achar aqui o lucro ajustado. vamos multiplicar por 25% e achar os dividendos mínimos obrigatórios. Então, vamos lá. Reserva legal. O que eu tenho que saber? Reserva legal. Não precisava ele dizer que são os termos da lei. Ela sempre vai seguir o termo da lei. E a lei diz que eu devo destinar 5% do lucro de cada exercício. Só que o montante dessa reserva não pode ultrapassar 20% do capital social. Só que ele não me deu capital social. Então, esquece esse montante. Eu tenho que me preocupar só com 5% do lucro. Se o lucro for de 200 mil, 5% é 10 mil. A empresa não falou, a questão não falou em reserva de contingência, não falou em reversão de reserva de contingência e a reserva de incentivos fiscais vale 30 mil. Então, nós temos 200 menos 40, que vai dar 160. Se a gente multiplicar 160 por 25%, ou seja, um quarto, vamos achar 40 mil. Então, repetindo, o artigo 202 da lei vai trazer para a gente que eu tenho que pegar o lucro do exercício, deduzir a parte destinada à reserva legal nesse exercício. Se eu tiver feito reserva de contingência, eu vou deduzir. Se houver reversão de reserva de contingência no exercício, eu vou somar. E eu posso deduzir a reserva de incentivos fiscais de acordo com a lei. A questão diz que eu vou usar essa possibilidade. Então, eu vou deduzir. Achei o lucro ajustado, que de acordo com o artigo 202 é a base de cálculo do dividendo. De acordo com o estatuto dele é a base de cálculo do dividendo. E ele aplicou aqui 25%, que também está previsto no estatuto, achando 40 mil. Agora, eu vou trazer o dividendo para cá e vou achar o saldo final do patrimônio líquido. Então, temos como resposta da questão 660 e 40. Melhor dizendo, ele pede primeiro o dividendo. Então, 40 e 660 respectivamente. Pessoal, detalhe, ele fala de uma reserva estatutária. Serviu para que na questão? Para nada. Para nada. Então, tem que ter cuidado com isso. Tem que ter esse conhecimento para não perder tempo usando valor que não vai ter utilidade na questão. ele falou de uma outra reserva, se não me engano, de retenção de lucros. Também não tem utilidade na questão. Eu não preciso dela. Eu preciso seguir a regra que está estabelecida no estatuto. Se o estatuto reporta a lei, eu vou seguir a regra da lei. Então, vamos marcar como resposta 40, 660, gabarito, letra C de casa. Beleza, pessoal? Abraços. Até a próxima. Transcrição e Legendas